Festa da Cidade. Vou chamar vocês pra amanhã. Convidar aqui o Jabá Veteranos, Zé Carlos. O Veteranos amanhã tem a final da Copa Cidade Alta de Veterano, atrás acima de 35. Eu vou chamar o Raoni pra ver a bola tratada com carinho. Vocês, é Mola Soma contra Paivadinhos amanhã na final. Jogaço de bola. 20 horas e 30 minutos na Fama. Raoni, tô convidando você, todo mundo que tá assistindo o programa, pra tava vendo aí. Na semifinal, o Imbu, o time da Cristal 7, jogando aí com o time do Garça, só os jogadores top. A bola ali não sofre. Ela é tratada com muita amor. Aí é só os craques. Então, na semifinal, o time da Mola Soma venceu o time da Cristal 7, um baita de um time também, por dois gols a um. E na outra semifinal, nós tivemos o jogo entre a equipe, entre o pessoal da equipe da Paiva, entre a Paivadinhos e o time de Jandad do Sul. 1 a 0. Amanhã, 19 horas, tem Fifa Tintas e o time da S Graça Cristal 7. E depois, 20 e 30. Viu, eu sou ela? Tá convidado pra ir lá junto com a gente, o Raulzinho da Tribuna. Toda a comunidade que tá curtindo o programa. Maciel, que tá curtindo. Vitão, Daniel. O meu cornetero, que tá mandando alô aqui pra mim. O Garça. Todo mundo pra ir lá na Arena Fama. Aí, afinal. O Elton da Multivir tá curtindo o programa também. Quem tá assistindo o programa, fica quietinho na sua rotina, é amigo, deve ser amigo de vocês. O Zé Augusto, que é o amante de futebol. Não perde o programa meu. O Zé Augusto da Garagem. Da Garagem. Nosso amigo, né? Nosso amigão aí. Né, Zé? E também, é claro, a gente fica aí na torcida de um belo espetáculo. Quem que é o artilheiro, gente? O Arley. O Arley. O Arley. Ali. Amanhã tem duelo, né? Eu sabe bastante. Amanhã tem duelo. Aí o Neno, né? O Neno jogou muito profissional. A parada tem uns caras aí que eu tava reparando no vídeo aqui, parece que correm igual moleque. Igualzinho. E tem uns moleque aí que não jogam igual a isso, não, viu? Ah, jogar igual é difícil. Tá? Vamos, nós não vamos conseguir terminar o programa nosso que já tá. Você, cara, tá muito alegre ali dentro, né, Zé? Zé, vem aqui então.